o salve salve o sesterhackers tudo bom com vocês espero que sim família o pai tá indo fazer aqui uma entrega zona bucho a entrega particular galera só que bucho olha aí a zoeira eu não vou fazer eu vou fazer a entrega particular que é mais sossegado é bucho também de mesmo jeito tem jeito não aí aí o cara vai ó isso que eu consigo entrar quando vocês for entrar ou quando vocês foram ultrapassar galera antes vocês ultrapassar vocês tem que olharmos não sei igual o tiringa faz não sei se a se a ron né vou continuar a palavra não que a palavra é feio pois é galera quando se for ultrapassar onde ultrapassar ó dá só uma besoiadinha assim a ver se não tem nada porque senão a pessoa se arrebenta arrebenta mesmo é lá tô indo lá para o papicu cara fazer entrega aqui em fortaleza de fontes e sessenta lá no papicu fortaleza sim galera deixa eu mesmo me apresentar para você né porque sempre eu começo o vídeo lá no final é que eu vou me apresentar quem o papai é também eu sou o felipe senna motovlog aqui de fortaleza menino fortaleza ceará se tem fortaleza em outro canto né mas é de fortaleza ceará galera me parece a entregazinha se você não for inscrito no canal eu vou pedir aqui vocês aqui para se inscrever ativar o sininho inscrever ativar o sininho para receber notificação e sempre tiver vídeo novo no canal todo mundo tá cochilando o solzinho de três e quarenta da tarde coisa boa rapaz vixinha passei no fotocentro a 40 ó 42 será que ele remuta só Deus para ter piedade dessas almas não 42 acho que não leva não sim galera se inscreve ativa o sininho que sempre que eu trago conteúdo de de vlogs aqui de fortaleza trago dicas de moto de carro em breve comédia também no canal trolação minha esposa também já vai começar a participar dos vídeos aí os vídeos vai ser bem legal e divertido é a metazinha trazer comédia para nós se divertir tudo junto beleza eu perguntei eu pedi aqui a a localização fixa da pessoa lá a localização né para ficar mais fácil a entrega ela só disse que era perto do rio mar do rio mar papicu tô lá por rio mar papicu e perguntar as pessoas lá no modo tradicional né aonde é a rua que eu tô indo aqui ó tá aqui no pacote aqui eu sei que o gps tá achou não achou lá na paraíba olha daqui da paraíba fazer uma entrega assim ó sim galera que eu pedi vocês aí já para deixar aquele likezão não paga nada e fortalece bastante eu tô aqui na avenida abolição acho que é uma avenida aqui ué ou sei lá acho que eu moro aqui há pouco tempo há pouco tempo não né até o que quatro anos chover aí moça moça senhor tá bosa a moça não tá bosa galera olha ali para trás era abolição né aqui a moça e outra bosa sei lá o cara dessa bagaça eu sei que eu tô aqui ó zoeira família galera eu tiver lá perto da entrega eu vou ligar a câmera para você de novo viu o que vocês vão ver junto comigo esse buchozinho aí ver se eu vou encontrar é uma entrega bem simplesinha é só para para entregar na portaria se liga às vezes eu dou um branco aqui na cabeça entregar na portaria e tchau o negócio é que o gps tá encontrando é o endereço da pessoa se liga vai para lá o pai desenrolar hora rapaz mó tradicional ela já disse o ponto de referência é rio-mar papicu agora a rua chega lá perto lá eu me formular com a galera e acompanha aí galera que vai ser bem divertido agora a abordagem Zinho ó e pegou uma abordagem Zinho ó E called e aí e aí já é um Grande E assim La down okay me formular com o irmão e vamos para o Rio de Janeiro que nós consegui encontrar aquele endereço da do espaçooster dali a pessoa que pediu Resumindo É bucho O cara pensa que vai sair de um bucho Mas o cara vai entrando em outro Mas a galera gosta de andar na contramão Viu? Isso é louco Bora ver se nós encontra aqui o endereço dela Tá vendo aqui? Eu tô indo lá pro Rio Mar Mas o endereço dela deve sair aqui perto Você liga? Vou perguntar Algum entregador aqui de água Se o cara não conhece a rua Se eu encontrasse mesmo aqui Se eu encontrasse aqui Algum 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 mercantilzinho aberto Ajudava mais o negro Se liga? Tem o pessoal ali vendendo cano Pronto, eu acho que era pra ser por aqui Se liga Batista Pronto, o shopping já é ali Se liga Mano, e pro cara procurar o endereço bem aqui É... Mano, não é brincadeira não O morro de medo aqui é dos assaltos Se liga Eu vou jogar aqui em Lima Ver que o nome da Azul, né? Aí assim fica melhor do cara ver A minha esposa perguntando se eu consigo o endereço Consegui Não Vou perguntar alguém, né, mano? É o jeito Agora quem? Que negócio difícil, viu? Tá difícil Vou botar aqui o endereço dela de novo, né? Ver se... Ver se vai Negócio que o endereço dela tá dando Em outro canto Se liga Eu vou embaçar aqui Que não pode mostrar, galera Mas Vou testar aqui Ver se dá certo Não aparece Tá difícil, assim Ave Maria Eu corro doido, galera Eu corro O cara não quer ter... Ter bucho Mas não tem jeito Se liga Parece que é uma coisa que... Arrudia o nego Olha, mano Tô mandando fazer ali, ó Negócio Mas tá bem aqui pra trás Se liga Deixa eu ver O nego O gel Tá dizendo que é pra cá Ô, bagulho difícil Tá dando uns voos Joaquim de Souza Será que é aqui, galera? Bora ver Ô, bagulho difícil Bicho difícil Será que é aqui nesse... Nesse apartamento? Bora ver Será que eu queria ler o número? É o bagulho difícil, viu? Bora ver se é aqui 101 Aqui mesmo Achamos o lugar, galera É porque não tem um começo Se liga E aí, irmão Aqui é a rua Acho que o plástico, Joaquim É, senhor Pronto É pra entregar Beleza Qual apartamento é a tua, hein? Filho, é... Torre 3 Vou deixar aí em cima Valeu, filho Pronto, galera Consegui me encontrar, mano É porque era o começo Do nome do lugar Não tinha Se liga Deixa eu avisar aqui Pra mulher que deu certo Pronto Deu certo Pra ficar Aperreagem Se liga Tirar foto Pronto Graças a Deus Concluído com sucesso Tu é doido, mancho Cara bem pertinho Mas não tinha não, mano O começo do nome não Se liga E eu entrei Foi no... É mão dupla Então bora por aqui É mão dupla Mas não tem negócio Escrito no chão Tá ligado, galera? Aí, ó Você vem de dar o bucho, ó Não tem o risquinho amarelo Que é mão dupla Ah, tem só ali, ó Aqui no começo tem Ah, vai entender, né, mano? Bagulho é doido, família O cara pensa que vai sair do bucho Mas sempre tem um buchozinho, né, galera? Família, graças a Deus Mais uma entrega à zona concluída Com sucesso Graças a Deus Ah, meu bom pai Também se vocês gostaram do vídeo Queria pedir vocês aí já Pra deixar aquele likezão aí Pra ajudar o canal Não paga nada E fortalece bastante E, família Não já precisou pedir vocês Pra se inscrever Galera, se inscreve Se não tiver falado, ó Se inscreve aí E ativa o sininho aí Porque assim eu vou trazer vídeos Top das galáxias Aqui pro canal, beleza? Vou fazer as entregazinhas Aqui em Fortaleza E vou junto com vocês, viu? Gostaram aí? Arrocha, família Tamo junto aí Família, depois eu vou trazer Mais vídeos pra vocês, viu? Se vocês gostaram Vai deixando o like E, família Tamo junto E até o próximo vídeo Se Deus quiser Que o papai do céu Abençoe todos vocês, viu? Tamo junto, seus terracos